Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nesta noite clara de verão Seja sempre meu melhor presente Seja tudo como sempre é Leve como o vento, quente como o sol Em paz na claridade, sem medo e sem saudade Livre como o sonho, alegre como a luz Desejo e fantasia, em plena harmonia Eu sou o teu homem, sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Vou o teu pai, teu melhor amigo Vou contigo, seja onde for E onde estiverem estou Vem comigo, meu amado amiga Sou teu barco neste mar de amor Sou a vela que te leva longe Da tristeza, eu sei, eu vou E onde estiver estou